Conectar para salvar vidas. Esse é o lema do Emotify, uma plataforma online criada em 2016 por alunos de engenharia da UFSM. O Emotify auxilia os bancos de sangue a conseguirem doadores. O Emotify surgiu a partir do momento que a gente percebeu que existia uma certa ineficiência entre a comunicação do doador de sangue e o Hemocentro. A partir daí a gente pensou, tem sempre alguém precisando de doação de sangue, mas as pessoas não sabem exatamente quando é a melhor hora para ajudar. Foi então que a gente desenvolveu uma plataforma que conecta justamente os doadores de sangue aos Hemocentros, através do disparo de alertas por e-mail, e assim a pessoa pode doar sangue no momento que o Hemocentro está mais precisando da doação. A princípio era só um projeto para Santa Maria, um sistema para os dois bancos de sangue de Santa Maria utilizarem, mas acabou que pela repercussão que teve, outros bancos de sangue ficaram sabendo, entraram em contato com a gente, foi aí que a gente percebeu a possibilidade de conseguir funcionar em todo o Brasil. Para participar dessa rede, tanto como doador quanto como Hemocentro, basta entrar na plataforma online e preencher o formulário. Não apenas o Hemocentro pode fazer requisição de sangue, mas uma pessoa física também pode. Então, se você tem um familiar que está realizando algum tipo de tratamento e precisa de transfusão de sangue, você mesmo, através da sua conta, pode requisitar a doação para os doadores da mesma região que a pessoa que está precisando de transfusão. Atualmente, o Emotify tem mais de 5 mil doadores e 13 Hemocentros cadastrados. O Hemocentro de Santa Maria é um deles. Toda vez que a gente precisa de um tipo de sangue específico, a gente faz o chamamento, e os doadores que são desse determinado grupo sanguíneo que a gente precisa, eles dão retorno e comparecem ao Hemocentro. O mais importante é que os doadores venham doar de uma forma contínua, porque o sangue tem validade. Cada hemocomponente tem uma validade. Iniciativas como a Emotify unem a tecnologia, a solidariedade e a saúde, além de conectarem bancos de sangue a doadores. Em Santa Maria, a média é de mil doadores por mês, mas com a chegada do inverno no mês de junho, esse número cai significativamente. Por isso, campanhas como o Junho Vermelho precisam ser realizadas, para que essa boa ação, que salva vidas, continue acontecendo. As bolsas de sangue saem do Hemocentro e chegam ao Hospital Universitário. Por mês, acontecem cerca de 1.100 transfusões de sangue. Diariamente, a gente faz uma solicitação ao Hemocentro para a reposição dos nossos estoques. Então, o sangue vem em maletas acondicionadas, controle de temperatura. Os motoristas têm treinamento para esse transporte. Além dos concentrados de hemácias, outro componente do sangue que é importante nas doações são as plaquetas. Em torno de uns 35% das transfusões hoje nossas são de plaquetas. São para aqueles pacientes com aplasia da medula, com pós-transplantes e, nesse sentido, um sangramento muito ativo, esse pé de reserva também. Os mitos em torno da doação de sangue causam receio e impedem muitas pessoas de irem até o Hemocentro fazer a coleta. A gente sabe que tem muitos mitos em torno da doação de sangue e um deles é a agulha grossa. Mas, realmente, a agulha é um pouquinho grossa, mas ela tem uma justificativa de ser, porque o tempo que a pessoa fica doando sangue, ele não pode ser muito grande, porque, senão, começa já a ativar a cascata de coagulação e daí o sangue não tem mais como ser doado. Mas esse não é o caso do seu Francisco. Ele doa sangue desde 1980. Na ocasião em que eu era militar e houve a necessidade, de lá para cá não parei mais. E agora, há um ano e oito meses, mais ou menos, eu passei a ser doador de plaquetas. Na ocasião em que eu vim aqui doar sangue, a enfermeira descobriu que eu tinha um número bom, excelente de plaquetas. E foi acontecer. Eu estou doador de plaquetas há um ano e oito meses já. É uma satisfação para a gente que pode fazer isso. O Pedro, além de ir até o Hemocentro, tenta levar outras pessoas com ele. Sim, na real, eu faço uma campanhazinha sempre, tipo, gente, amanhã eu vou no Hemocentro, vamos lá comigo, né? Se eu puder, se eu vou de carro, já ofereço carona também, né? Minha mãe já convencia a doar plaquetas, porque ela pode. Então, sim, tipo, geralmente, quando eu tenho a oportunidade de estar convidando as pessoas para ir, de estar tirando dúvidas que eu possa tirar, ah, não dói, é rápido, né? Então, sim, quando eu posso, eu tento também incentivar outras pessoas a irem. Para ser um doador de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos, estar alimentado e não de jejum, estar descansado e estar em boas condições de saúde. No dia da coleta, é necessário levar um documento com foto para identificação. Antes de te pedirem, antes de te solicitarem uma doação de sangue, venha você, faça o primeiro passo, tome a iniciativa.